Like the Hellcat A história de um shinobi Minato Namikaze O quarto Hokage O ninja lendário Incrível habilidade Relâmpago amarelo Minato Namikaze Muito bem preparado Eu fui para o mundo ninja O pai de Naruto Criança da profecia Herói de Konoha Entrego a minha vida E também me sacrifico Por quem? Minha família Shinobi imbatível Posso teletransportar Habilidades avançadas Me fazem me destacar Mas não posso deixar Ninguém aqui morrer É hora de agir Não há tempo a perder O selo foi quebrado Raposa de nove caudas Mas vou defender Konoha Com toda a minha alma O relâmpago amarelo Veloz como um trampão É melhor ficar esperto Ninguém supera Na velocidade Minato Namikaze O quarto Hokage O relâmpago amarelo O relâmpago amarelo Veloz como um trovão É melhor ficar esperto Ninguém supera Na velocidade Minato Namikaze O quarto Hokage Herói de Konoha Sim, você já sabe Que deu a sua vida Em sacrifício e lealdade Minato Namikaze O quarto Hokage Minato Namikaze E Ondaime Hokage Pronto pro combate Seguro minha